Deixa eu girar aqui, olha Não tá liberado ainda não, mas vocês vão ver agora que vai aparecer um carro descendo O que é uma contramão, olha só pessoal Quer ver? Eu vou mais a frente Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Olá pessoas, estamos aqui na cidade de Coronel Fabriciano em Minas Gerais E nesse dia de hoje eu estou levando a atualização para vocês a respeito dessa alça de acesso Aqui ao contorno rodoviário da BR-381 Você que mora em outro estado, em outra cidade, eu falei Coronel Fabriciano Aí você pode perguntar assim, mas por que Coronel Fabriciano? Apenas lá, enquanto vocês vão observando as imagens, nós vamos explicar o que está acontecendo aqui Você pergunta, mas quem foi Coronel Fabriciano? Por que esse nome? O nome é Fabriciano Felisberto Carvalho de Brito Ele foi um político influente em 1888, por aí afora E ele que recebeu o Dom Pedro II Aqui na nossa região Então é uma homenagem a esta pessoa Que recebeu, a cidade recebeu o nome de Coronel Fabriciano, tá? Mas vamos lá, feito as devidas apresentações Tá, tá, Coronel Fabriciano é uma cidade aqui do leste de Minas Uma população de 110 mil habitantes aproximadamente E vamos ao que interessa Nós estivemos aqui no dia 26 de maio Pra mostrar essa novidade que estava sendo iniciada Essa obra iniciada aqui em Coronel Fabriciano Pra que as pessoas tivessem uma facilidade de acesso a esse contorno rodoviário Vocês notam que o trânsito é intenso E esses veículos estão indo em direção a Belo Horizonte, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou afastar um pouco mais o drone Porque aí vocês vão entender melhor a nossa narração Aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui Que já foi preparado o acesso pra entrar no bairro Nova Ponte Aí vamos observar o seguinte Vocês notam que como estamos na rodovia e o trânsito é rápido Os veículos que foram acessar esta alça aqui Evidentemente, é... Bom, atenção, o centro tem que ter no trânsito, né pessoal? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó Por aqui ele vai acessar o bairro Nova Ponte Que vai acessar o centro de Coronel Fabriciano Agora, esse veículo que saiu aqui agora Essa picape Ela está vindo do bairro Nova Ponte Em direção a Ipatinga No sentido contrário, vai pra Ipatinga Esse motociclista aí, ele resolveu fazer essa quebra de asa Pra poder acessar o bairro Nova Ponte O melhor não, ele, na verdade, ele está indo em direção a Belo Horizonte, tá? É só uma referência em direção a Belo Horizonte Então o que acontece? É, já está bem adiantado Vocês podem ver aí, acredito que aqui, olha Não foi retirado o grande rei ainda não, tá? Acredito que essa semana devem liberar isso aqui É a opinião, tá pessoal? Devem liberar isso aqui E é conforme eu disse, nós chegamos aqui no dia 26 de abril Tá? É, mostrando o início do projeto Bom seria, né pessoal, se a mesma rapidez E a mesma seriedade fosse É, aplicado também É, nessa novela que já dura Há muito tempo Da Nova BR 381, tá? Mas vamos ter paciência que ela também está caminhando Vamos um pouquinho mais à frente agora Aqui, olha Essa abertura que foi feita aqui É para facilidade de saída de alguns veículos Estão aqui nessa É, fazendo Mexendo a obra que tem aqui Lá para o outro lado Algo nesse sentido, tá? Agora deixa eu girar aqui, olha Não está liberando ainda não Mas vocês vão ver agora Que vai aparecer um carro descendo O que é? Uma contramão Olha só pessoal Quer ver? Eu vou mais à frente aqui Aí eu já explico também Como que ela é na frente Então é uma situação de risco Porque, olha só Vocês notam que Para quem vai em direção a empatinga Que vai utilizar Essa alça aqui Olha, é estreita Então o camarada vai e faz Uma coisa dessa aqui E coloca em risco, né? Um motociclista que pudesse Estar subindo outro veículo Mas é isso mesmo Em breve vai estar tudo bem sinalizado Tudo direitinho, tá? Vou derivar aqui agora de lado Para mostrar Nós ficamos praticamente De frente para o sol Eu vou fazer diferente agora Eu sei que muitos de vocês Já conhecem já Como que vai funcionar Tudo isso aqui Mas tem também aquelas pessoas Que estão chegando No nosso canal agora Se é o seu caso Seja bem-vindo E se você gostar do vídeo Deixa um joinha E se não é inscrito Se inscreva Em nossa página Deixa eu derivar um pouco mais Eu vou mostrar para vocês Aqui, ó Nós estamos vendo ali A linha férrea Tá? E a manobra Deixa eu ir um pouco mais Vou ver assim Agora eu vou sair de lado Vocês poderão Ver melhor Vamos aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso Aqui nessa direção Os veículos estarão indo Para a Ipatinga Igual esse veículo Está subindo aí, ó Em direção A Ipatinga Está vendo? O motociclista Isso eu falei para vocês Aquele veículo Estava descendo Na contramão Colocando em risco, né? É o veículo Que pudesse estar subindo Olha só como que é estranho É... Outra coisa também Que é importante A gente ressaltar Nesse vídeo, pessoal Muito bom a obra, né? Não tem a menor dúvida Vai facilitar Está facilitando A vida Das pessoas, né? O tempo Mais curto Para chegar Ao determinado local Aqui de Ipatinga Então aqui, olha Nesse local aqui, pessoal É... Que é a pista De entrada É... Então Vocês notam Que é após Uma curva E mais uma vez, né? Atenção Sempre tem que ter Mas é que A pista de velocidade Olha Ela é bem curta, né? Então Importante Atenção Essa atualização Que eu queria passar Para vocês Nesse dia de hoje 20 de... 20 de... Junho de 2022 Agora são 15 horas E... Conforme eu disse Acredito Que vai estar Liberado É... Nesta semana O acesso Para quem quiser Ir em direção A Fabriciano A Fabriciano Vindo de Ipatinga Utilizando Esse acesso Lateral Aqui ela vai Nessa direção Aqui, ó E vai chegar O centro de Coronel Fabriciano Tá ok? É isso aí Mais uma vez Obrigado a todos Se vocês não estão inscritos Se inscrevam no nosso canal E no mais Tudo de bom Eu quero mandar um abraço Também Para o Hermelindo Hermelindo é o motociclista Que está próximo Ele parou para ver o drone Aí se ele assistir o vídeo É o Hermelindo Um abraço para você Meu amigo E no mais Tudo de bom Para vocês E no mais É isso aí É isso aí Luto Eu